Oi galera, tudo beleza e bom novo dia? Eu tô trazendo aqui pra vocês uma caixa da Penalty aqui Com... Né? Os do Cavaleiro do Odia Os da Adpweb Mas... Eu queria trazer aqui pra vocês Os mangás que foram comprados assim Recentemente Tem um que eu... Dois... Um né? Que eu vou ter que tirar Porque tem spoiler É porque É o último que eu vou mostrar Então bora lá O que foi comprado O primeiro que foi comprado mais recentemente Né? Ninguém viu nada O que foi comprado mais recentemente Foi esse né? Disney Anacocan Inclusive tem um vídeo aí Que eu mostrei pra vocês do mangá E minha camiseta Então... Correm lá Que tá muito legal E é isso Agora procurados Aqui... Faz acho que um mês que eu comprei ele Que é o Jujutsu 17 Jujutsu 17 Aqui... Faz dois meses que eu comprei ele E eu dei uma parada E eu dei uma parada no mangá Comprei outras coisinhas que... Não vou citar Porque... Isso vai ser um outro vídeo E... E foi isso né? Eu... Tem esses três aqui E... Eu vou mandar que esse daqui Não consegui... Acho que foi uma requisição não Tão boa, mas tão boa, mas tão boa, mas tão boa Que... Que... Não tem que falar E o próximo... Não dá... É... Jujutsu... De... 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 Eu não li... Comprei hoje... Na gameplay... Comprei agora... Acabei de voltar do shopping... Então galera... Se vocês quiserem... Devo... Que eu trago... Uma review... De Jujutsu Kaisen pra vocês... Eu trago... Ao final de contas... Eu deixo a minha coxa da penalti... Aqui gente... Que vai ser do meu cenário agora... Mas no finalzinho... Sempre que eu vou falar de algum lugar específico... Eu vou colocar... Não dá... Afinal de contas... É o volume... Dezesseis de Jujutsu... E... Dezessete e dezoito... Que eu tenho... Então... Dá... Pra mim falar... Bastante sobre Jujutsu... E eu também li... Assisti... Na verdade... O anime... Então... Dá pra mim falar bastante... Eu vou mostrar uma coisa agora... Que é pra vocês... Olha como... Esses... Três... Ficam... Juntos... É uma coisa maravilhosa... Sim... É uma coisa maravilhosa... Sim... E agora... Tem o nosso... Hanacocó... Olha mano... Fica até que legal... Se fosse preto e... É bem legal... Mas agora... Aqui... Estaremos com... O nosso cenáriozinho... É... Mont... Mont... Tado... É que sim... Pronto... E foi isso galera... Espero que vocês tenham gostado... É... Não sei como é isso... Não dá pra te ler... Só sei que tem muitas coisas... Pra você fazer... Então... Se você gostou do vídeo... Deixa o like... Se inscreva no canal... Ative o sininho... Falou... Tchau...